Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e recebi aqui em casa uma caixa aqui com as expansões extras aqui do Western Legends, né? Acho que saiu aí na última, o último financiamento aí e vou mostrar pra vocês, né? Já tem aqui no canal, vou até deixar o link aí pra vocês, o unboxing do Western Legends, né? Que saiu no Brasil pela Cunclar e vou mostrar pra vocês agora o que vem dentro dessas belezinhas aqui. Certo? Ficou interessado? Então continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, vamos lá, a primeira coisa bem legal que vem é esse manual aqui, ó, que ele é capa dura, tá? E ele vem com tudo que já saiu, com todas as variantes, com as regras completas aí, incluindo todas as expansões, todas as variações, né? Vem aqui no final, por exemplo, ó, os apêndices aqui, ó, que tem todos os personagens, tem as cartas de equipamento, realmente bem completo, né? Eu, pessoalmente, não gosto, muitas vezes você tem aquele monte de expansão, né? E tem que ficar procurando, regra, né? Onde que tá, né? E aí, esse aqui, ó, já tem um monte de caixinha pequenininha e tal, aqui agora tá tudo consolidado. E veio também, ó, novas fichas de referência também completas aí, com as regras completas, né? Vou começar com as caixinhas pequenas aqui, eu nem sei qual que saiu primeiro, né, ó. Então, ó, essa daí, vou começar, vou fazer essa ordem, que essa aqui é mais pesadinha. Ó, vamos lá. Então, essa daqui que eu tô abrindo é The Good, The Bad and The Handsome. É, vamos lá. Lembrando aí que esse aqui é o nome de um, assim, é uma paródia pro nome de um filme, né? Que é o The Good, The Bad and The Ugly, né? Aqui é o The Handsome. Vamos ver o que que vem aqui, nessa daqui, ó. Então, ó, vem aqui, ó. Então, ó, cada uma vem, o manualzinho, que eu não vou precisar, porque eu já tenho o meu super consolidado aqui, ó. Essa daqui vem aqui, simplesmente com algumas cartas, né? Então, vamos ver o que que temos aqui, ó. Então, temos aqui, ó, novos personagens, certo? E temos algumas cartinhas aqui, acho que são aquelas cartinhas de história, ó. Que você mistura, ó. Vamos ver o que que vem nesse deck pequenininho aqui. Ó, parece que tem uns itens novos aqui, ó. Uns itens diferentos, tem até dinamite aqui, ó. Bem legal. E tem as cartinhas aqui dos novos personagens. Vou botar aqui dentro da caixa, né, pra eu depois não me perder do que que vem onde, né? Vou colocar aqui. Vamos pra próxima caixinha, que é Fistful of Extras. Vamos ver, ó. Opa. Tô me atrapalhando um pouco, né? Deixa eu tirar uns plastiquinhos aqui pro lado. Vamos abrir a caixinha. Ó, essa daqui já tem umas miniaturazinhas, ó. Uma coisa legal do Western Legends, né? É que os personagens, eles não têm, assim, uma... É, assim, uma miniatura certa, né? Você escolhe a miniatura pra te representar. Isso eu acho bem legal. Aqui, ó, temos mais aqui regras. Já vou deixar a regra. Ó, temos aqui, ó, um saquinho. Acredito eu pra colocar aquelas fichinhas. Temos aqui também uma... Uns adesivinhos que eu acho que é pra colocar embaixo aqui, ó. Do... Dos bandidos, né? E a gente tem aqui, ó. Mais cartinhas de história. Ó, bastante. Ó, temos aqui umas cartas... Ó, temos aqui o Coringa, aqui, ó. Nas cartas de pôquer. Né? Temos aqui, ó. Esses aqui são personagens, ó. Temos aqui novos personagens. E temos essas cartas aqui, ó. Que... Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma... Tem uma... De um a seis aqui. Eu acho que talvez tenha relação com isso aqui. Vamos ver o que a gente vê aqui, ó. Seriam aqui, ó. Cartas de bandido, né? Então agora os bandidos aqui já passam a ter um pouco mais de personalidade. Né? A partir dessa expansãozinha aqui. Bem interessante. Como é um jogo... Ah, faltou o deckzinho pequeno aqui, ó. Que é bem grandinho, ó. Parece ter mais alguns equipamentos aqui, ó. Mais algumas cartinhas de equipamento. Ó, mais uma arma, mais uma montaria. Temos esses itens aqui. O que que é isso aqui, ó? Aqui, ó. No outro ali eram itens todos diferentes. Esse aqui já parecem ser itens daqueles padrões lá. E aqui as cartinhas dos personagens novos. Não vou mostrar cada um individual. Porque se eu for mostrar cada personagem novo aqui, aí... Vai embora, né? Ó, vou colocar aqui na caixinha também. Pra depois eu poder organizar e saber o que que vem onde, né? Vai lá as miniaturinhas ali. O saquinho. Depois eu organizo melhor. Opa, foi pra trás. E esse outro aqui tá até mais pesadinho. Vamos ver o que que tem aqui. Esse daqui, ó. É o Wild Bunch of Extras. Então vamos dar uma olhada aqui. O que que tem? Ah, aqui, ó. Por isso que é pesado. Tem bastante carta. Tem alguns... Então, a regra vai ali pra dentro. Tem alguns tokens aqui, ó. Então tem uns tokens diferentes. Não sei ainda pra que que serve. Né? Mas parece interessante. Temos aqui uns tokens aqui de... Talvez pra uns marcadores mais bonitinhos aqui, ó. No formato de uma bala. Temos aqui umas gotinhas aqui, de repente, pra marcar ali a vida, né? Um caprichinho a mais ali, né? Vamos lá. Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Então temos aqui as cartas grandes. Certo. Plastiquinho pra lá. Ó, mais aquelas cartas de bandido. Novos personagens. Olha aqui, ó. Tem uma carta diferentosa, ó. Pose Gang. Não sei o que é também. Né? Temos essas cartas aqui, ó. Ó, parece que é o Homem de Preto, né? Que são aquelas cartas que você usa pra jogar com dois jogadores. Aqui parece aquelas cartinhas de... Ó, mais carta do Homem de Preto, ó. Aqui, ó, aqui são as cartas de xerife, ó. Também dando um pouco mais de personalidade aí para o xerife, né? Aqui, ó. Parece que tem xerifes com comportamentos um pouco diferentes. Aqui aquelas cartinhas de história. Certo. E aqui, ó. Parece que são cartas de... Ó. Títulos. Bem interessante também, né? Parece aqui com umas coisas bem diferentes. Parece agregar bastante coisa nova no jogo aqui. Não ser só mais personagens, mais coisas, né? Ó, e temos aqui também, ó. Sempre tem mais cartas de equipamento, né? Ó, então temos equipamentos aqui. Esses aqui daqueles diferentes. Ó, temos essa cartinha azul aqui, ó. Que eu não sei o que é também. Temos aqui... Essa aqui parece ser as cartas dos personagens. É isso mesmo. E alguns equipamentos aqui do estilo padrão, ó. Daqueles que tem mais de um. E essa cartinha verde aqui, a cartinha de trem. Eu acho que a gente vai ver essa carta aqui na expansão. Que é a próxima que eu vou abrir aqui. Então, vamos botar aqui de volta. Esse aqui é mais coisa. Mas esse aqui realmente é o que vem mais coisas. Bom, vamos para as expansões grandes, né? Essa daqui foi a última que saiu. Vou deixar por último. Vou abrir aqui na ordem, né? O Ent Atro, né? É uma expansão que introduz aí, né? O que é clássico aí dos filmes aí de faroeste. Que é o Assalto ao Trem, né? Certo. Então, essa expansão aqui, ó. A gente vai ver. Já lá tem aí uma expansão para o tabuí. Deixa eu tirar essa espelha. Vou puxar um depois. É. Ó. Então, estou abrindo aqui. Olha, tem aqui. Olha, tem aqui o manual. Que eu já tenho o manual lá também. Temos aqui mais uma daquelas lojinhas de equipamento, né? Temos aqui tokens. Inclusive, tem aqueles tokens de gado. Só que grandes. Certo? É. Temos aqui, ó. Isso aqui é aquele legendary token, né? Também grande. Temos aqui as ajudas de usuário. Para fazer lá a vendinha. Mais tokens. Trenzinhos. Aqui, ó. Já tem uns de tipo bem diferente. Parece já ser coisa nova. Né? E aqui, ó. Temos os tabuleirinhos novos. Então, temos aqui, ó. Na verdade, acaba sendo uma extensão para o outro tabuleiro, né? Tem aqui a parte do trem. Tem aqui um novo jogo de cartas ali que rola. Né? Também não sei exatamente como funciona. Temos aqui isso daqui, ó. Aqui também é uma extensãozinha que vai na parte agora de cima do tabuleiro, ó. Repara que também tem aqui a questão aqui do trem, né? E tem esse gambler track aqui que eu também não sei muito qual. Bom, fora isso. O que mais temos? Cubinhos. Temos um trenzinho. Olha que bonitinho. Esse aqui é uma miniaturazinha. De pilotes. E cartinhas. E cartinhas. Bom, as cartas aqui... Acho que com certeza vão ser cartas que são relacionadas. Ó, então temos aqui umas cartas de poker mesmo, né? Aquelas do tipo do jogo básico. Acho que são cartas opcionais aqui para você substituir lá. E aqui, ó, temos novos personagens. Certo? Cartinha pequena que tem um monte. E eu aposto que aqui também deve ter muitos equipamentos. Opa! Então, vamos lá, ó. Temos aqui, ó, cartinhas de personagens. Vou passar aqui, ó, que são aquelas cartinhas... Vocês já conhecem a função aí do jogo base, né? Mais, ó, equipamentos padrão. Né? Esse daqui é o quê, ó? O jornal. Uma garrafa. Mais armas. Né? Ah, e aquelas cartinhas que a gente viu ali no extra, né? Aqui, ó, tem essas... Parece que são cartas de trem. Essa aqui do sininho, eu não sei exatamente o que é. Mas me parece que são cartas de eventos, né? Também vai dar uma variabilidade maior. Né? Sendo um jogo aí que é bem baseado em história, né? Esse tipo de coisa agrega bastante no jogo. Vou pôr de volta aqui, né? Nem vou arrumar tanto. E vou abrir aqui a última expansão, que foi a última que saiu, né? Então o Entiap foi a primeira expansão maior, né? E agora o Blood Money, que é a segunda. Essa daqui, até onde eu sei, não vem com nenhum... Vamos ver como é um tabuleiro novo. Vamos abrir aqui. Opa! Temos aqui, ó, novas fichinhas de consulta, né? Temos aqui manual. Ó, temos aqui alguns tokens também, ó. Uns tokens de propriedade, né? Temos aqui um tabuleirinho pequeno, novo, né? Uns outros tokens aqui. Mais um mercado. Mais um mercado. E aqui nós temos, ó. Temos uma... Uma carrocinha aqui de venda. Temos um dadinho novo, né? Temos aqui as... Os tokens bonitinhos também, né? Aqui, ó, temos essas... Essas cartas grandes aqui, ó. Elas meio que substituem um pouco aquele modo história lá, né? E elas têm uma... É uma mecânica diferente ali pra você ter as histórias, né? Então, é um... Eu acho que é um modo lendário, alguma coisa assim. Nesse jogo tem um... Esse vai ter um novo modo, né? Aqui, vamos lá. Vamos abrir aqui. Então, como sempre, né? Sempre agregando novos personagens. A história aqui, ó. Esse aqui vem com bastante personagem. E mais algumas cartas aqui, ó. Pra substituir lá no deck de poker. E vamos ver aqui, ó. Temos aqui... Parece que é tipo um diplominha aqui, ó. Que vem uma propriedade. Com certeza, no meio dessas cartas aqui, deve ter as cartas dos personagens, né? Vamos ver aqui o que que vem. Então, ó. Então, essas aqui são as cartas dos personagens, né? Vamos ver aqui. Até aqui, ó. Então, temos aqui várias cartas de personagens. Vou colocando aqui, ó. Pra já ir organizando. Temos aqui, ó. Novos equipamentos. Né? Esses aqui, acho que são equipamentos daqueles do tipo único, né? Ó. Tem aqui uma... Que não é nada. Aqui, agora, os equipamentos já de... É... Daqueles que tem vários. Olha aí, tem um chicote aqui do Indiana Jones. Tem o outro lado? Não, não tem. É... Ah, o relodinho. Temos o burrinho. Aqui, ó. Equipamentos. E aí, no final, temos essas cartinhas aqui, ó. Acho que é só o nome do lugar aqui que muda. Bom, não li as regras ainda, né? E temos aqui, ó. O último pacotinho aqui. Olha aí. Temos aqui, ó. Mais daquelas propriedadezinhas que a gente viu no outro. Né? Temos aqui, ó. Isso aqui... Ah, são cartas de dano, né? Que acho que quando você se machuca, você pega aqui pra ver o que aconteceu. Né? Temos aqui, ó. Esse aqui. Acho que é, tipo, pra você aleatoriamente selecionar o que vai estar à venda. Olha que legal, ó. Vem com todos os equipamentos. Né? E vem aqui. E tem aqui também, ó. Os lugarzinhos. Acho que isso daqui é pra ver onde que vai estar esse negocinho aqui, ó. Que ele é tipo uma lojinha meio itinerante ali no tabuleiro. Achei bem legal o conceito aí também. Bom, galera. Então é isso daí. Vimos aqui tudo que tem nas expansões aqui do Western Legends, né? É um jogo aí de contação de história. Então, são mais e mais elementos pra deixar esse mundo mais rico e com uma história cada vez mais interessante. Quero ver aí nos comentários o que vocês acharam aí do conteúdo aí de todas essas expansões. Vocês querem ver elas aí chegando no Brasil? Diga aí pra gente o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.